Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo Dessa vez aqui estamos no Point Blank Mais um vídeo de Point Blank Dessa vez aqui estamos no modo faca O modo faca é o modo que não me agrada muito Mas vocês pediram muito aí no comentário Quando eu pedi pra vocês comentarem Algum modo pra eu gravar E vocês comentaram muito o modo faca E vamos que vamos aqui no modo faca Cara, eu não sou... Cara, eu não sou... Eu sou muito ruim de faca, mano Eu sou muito ruim mesmo Eu tô jogando aqui de machete de combate E já faleci duas vezes seguidas aqui Pros caras de... Mano, os caras tão jogando de feng Zona boladona, cara A feng é muito roubada, velho Na moral A feng é roubada pra caralho no modo faca Eu vou pegar o Mini Axe agora Pra ver se eu consigo matar alguém de Mini Axe, mano Vamos aqui no Mini Axe Erramos tudo E vamos pegar a M7 agora Cara, é complicado, velho Porque os caras são lendários da faca, mano Ó, tamo 0 barra 3 já aqui Mano, eu vou tentar acertar o Mini Axe em alguém, ó Ah, matei um Mini Axe Uh, moleque Tão melhorando Vamos lá, cara Vamos lá Em busca da... Sei lá, mano Em busca da skill com faca, mano Não sei nem sei se existe skill com faca Mas vamos que... Nem sei se existe... Ó, pegamos mais um aqui Boa Tô ligado na estratégia dos caras Dá uma facada e se abaixa Ó, pega isso aqui pelas costas, ó Vamos pegar isso aqui pelas costas, ó Ai Ui, tá com a feng Nós estamos com a M7 Quem ganha? Quem ganha? A feng, né, cara? Claro que é a feng, clã Vamos que vamos Toma o 3 barra 4, clã Esse aqui é um videozinho maroto Só pra... É só pra não ficar sem video mesmo hoje Vou gravar um videozinho maroto aqui de faca Ai, meu Deus do céu Calma aí, calma aí, calma aí Não, cara Cara da fengzona Ai, cara Ai, meu peru Ai, ai Ai Nossa, pegamos um aqui de HS Aqui a gente tem que pegar o cara Quando ele vir nesse corredorzinho aqui, cara Porque ele não tem escapatória, mano É mais um Ô, moleque Estamos indo bem, clã Não sei como eu tô matando com o Mini Axe Mas estamos matando Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos seguindo aqui esse ritmo Ó, vem aqui, ó Você fica de frente com ele aqui, ó Faz ele achar que você não... Ô, moleque Estou matando de Mini Axe Estamos em primeiro, moleque 6 barra 4, clã de Mini Axe, velho Os caras estão de fake E a porra toda, ó Entra, agora entrou uns 120, mano Ó, você tem que trazer o cara pra cá, ó Vamos cá Esse cara vem aqui de... Vamos lá, ó Opa Opa, mais um Ô, pegou o Mini Axe nesse aqui, ó Tirou realmente desse arrombado Ah, velho Mano Tirou realmente Meu Deus, cara Que mentira Ó, o cara tá chorando pro meu Mini Axe já E vamos que vamos Galera, já comenta aí Qual faca vocês... Ai, caralho Estraguei o Mini Axe, mano Qual faca vocês curtem mais Pra jogar no modo faca, sai Eu curto mais a feng, velho Mas eu não tenho feng, mano Então É Mini Axe mesmo Meu Deus do céu Nossa, cara Esse 120, velho Ele tá boladão, velho Tamo 7 barra 6 Magrelin Puta que pariu Magrelin morreu, galera Vamos que vamos Já vamos por aqui, ó Fatiano, passando aqui, ó Vamos ajudar nosso brother Que tá aqui no combate Contra o mal Ai, meu Deus Boa, brother Boa, brother Boa, brother Nossa, corre, brother Corre, clã Corre, clã 120 aí Não dá não, mano Ele é muito roubado, velho 120 Boa Pegamos um aqui já no Mini Axe Não é uma mira teta Moleque fica pulando Vem, vamos lá Vamos lá Opa Calmou Tá aqui um cara da feng Tarado da feng Pegamos ele Mais um aqui, ó Opa Estamos por dentro dele Ele tá de costas pra nós A gente não consegue acertar nele Caralho, mano Fomos isto pra... A gente tem a dualzinha Deixa eu ver se a gente tem a dualzinha Ah, não tem mais a minha dualzinha Acabou, mano Agora deu ruim Vamos que vamos, clã Vamos lá Falta quatro minutinhos aí Quatro minutos eu sofrendo aqui De faca Mas é o melhor, galera Eu vou tentar gravar mais vídeos de faca Jogar mais de faca Pra tentar fazer uma gameplay da hora de faca, velho Porque eu sou bastante de doença de faca, mano Ah, o cara não morreu com a... Ah, mano Tá aqui o Mini Axe no cara O cara não morreu, velho Ah, velho Essa feng é muito mentirosa, cara O cara não levanta a feng Já mata, mano Levantando a feng, velho Oi, meu Deus Vamos aqui, ó Vamos focar nos noobs, cara Vamos focar nos caras que tá de M7zinho aqui, ó Vamos focar... Ah, meu Deus do céu, velho Vamos focar no cara de M7 Que o cara tá com a M7zinho da minha boca, mano Você é louro, ó Vem, vem cá Vamos tentar trazer o cara pra cá, ó Ah, tá trolando, mano Tá trolando que o cara não morreu, velho Vem, vem, vem Pega, foca, foca, foca no Nyuba Foca no Nyuba, clã Pega o Nyuba, clã Olha o cara da feng Vamos focar nesse cara aqui da... Da dualzinha Ui Ui Meu Deus, cara Por que que não dá HS, mano? Vamos lá, clã Tamo 10 barra 10 Pelo menos não estamos negativo, né, clã Pelo menos não estamos negativo Vamos que vamos Sai da frente, mano O cara tá me travando aqui, ó Vamos lá Tá, o que que a gente vai fazer aqui? A gente não vai pra esse 120 Eu não tô muito afim de ir nesse 120 No combate com esse 120 Vou esperar esse cara dar uma facada naquele da linha Opa, não deu uma facadinha Meu Deus, cara Ó, vamos dar aqui, né Pegamos um já Ui Mata ele Boa, moleque Boa, moleque Ó, o cara aqui, ó O cara não quer me matar, não Ui Ui Vem, brother Vem, vem, gato Vem, gato Meu Deus do céu, mano Ah, caralho Porra, mano Errei o Minhax, mano Vamos lá Vamos que vamos Tamo 11 barra 11 Que lá a gente mata um Morre em um Tá difícil o bagulho Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Dois minutos pra acabar Foca nele, clã Foca nele Tá de dual Pega ele Arrombado vai correr não Não corre não, mano Vem cá Vem cá, vem cá Morreu, morreu, morreu 20 arrombado aqui Deu uma facada Ah, mano Não tem como, velho Olha esse cara, velho 27 barra 6 Tá o 120 lá com Com a porra toda lá, mano Ah Nossa, pegou no pé do cara Lá atrás ainda Difícil, mano É difícil, velho Tamo 11 barra 3 Não é fácil não, mano Ah 11 barra 3 Mano, eu vou postar, velho Esse vídeo, na moral, velho A gente O sofrimento de faca, mano Em busca da doenha Meu Deus, cara 11 barra 15, mano É difícil, né, velho De faca nada é fácil, mano De faca nada é fácil, mano Ah Beleza, clã Beleza, clã Ficamos o quê? 11 barra 16, mano Bem doença mesmo, cara Eu não jogo de faca Na verdade Eu quase nunca jogo de faca Só quando Alguém quer jogar mesmo Que eu jogo junto Mas é sempre essa doença, cara Meu frag sempre é ruim de faca Eu vou tentar, né, mano Eu vou tentar No próximo vídeo Não sei, cara Comprar uma feng aí Pra gente ver se a gente faz um frag bom aí Na verdade no próximo vídeo de faca, né Porque vai demorar bastante Pra me jogar de faca de novo, cara Porque Faca É uma desgraça Mas, galera Eu vou jogar mais uma partidinha de faca aqui Pro vídeo não ficar um vídeo tão curto Eu vou jogar mais uma de faca Mas dessa vez aqui Eu vou de CT Vou equipar meu 120 Boladão Vou colocar aqui um helmet Boladão Deixa eu ver se tem algum helmet aqui Boladão Vamos equipar aqui É... Essa máscara aqui Boladona aqui E vamos entrar aqui na sala Vamos ver se nós melhoramos O nosso frag agora Com 120, cara Eu não tenho feng Mas a gente tem Ah, ok A gente tem a nossa machete Temos o nosso mini axe E eu esqueci de comprar Um dual knife, mano Mas vamos lá Vamos que vamos Vamos de feng mesmo Estamos de 120 agora Porra toda E vamos tentar matar, mano Pegamos um aqui já Quase que eu pegava dois Pegamos mais um Opa, mano 120 tá fazendo a diferença, hein 120 O cara já mandou um 120 Meu Deus Na outra sala O cara tava de... Na outra sala não Na outra partida O cara tava de 120 Ninguém falou nada O cara jogou a partida toda Ninguém falou nada, mano Ah, tomei já Tomei já aqui Qual o nome dessa... Qual o nome dessa... Qual o nome dessa... Amok Amok, amok, amok Tomei já uma mocada na... Meu Deus, cara Pra que isso, mano? Como assim, velho? Meu Deus, tá gravando? Tô sim, cara Tô gravando Tô tentando gravar, mano Mas tá difícil Por quê? Porque eu não sei jogar de faca, mano Ai, caraca, mano Tamo indo, tamo indo Tamo tentando aqui Vamos lá, vamos lá Tamo aqui de machete Não é fácil jogar de faca Mano, os caras acham que jogar de faca é... É de boa, né, velho? Ah, esse cara tá no meu time Eu tô tentando matar ele, mano O cara tá no meu time aí, velho O TheKiller Que tava me matando toda hora Você tem 20 malditos Vamos lá, ó Mano, você acha que é fácil jogar de faca, velho? Mas não é, mano E eu tô aqui de boa, ó Ai, eu tô boladão Ai, Magrelin Puta que pariu Magrelin Moleque não morre O cara tá falando de mim, velho Sou imorrível, clã Vamo que vamo Tamo aqui com 126 de vida A gente tá quase imorrível agora Ai Boa, moleque Boa, moleque Boa, TheKiller Agora você tá no meu time É nóis, cuzão Vamo lá Vamo que vamo, clã Ai, que porra Ai, que porra, moleque O cara tá dando porra na minha cabeça, mano Ó, que cara... Não, que cara não, cara Eu acho que ele quitou da sala, ó O TheKiller Pegamos um aqui já E aí que tem mais Mais um aqui Ó, cara O ruim que ela não mata de uma facada, velho A Feng mata de uma facada, mas ela não mata Eita porra Ah, não, cara O cara tá atacando macaquinho em mim, mano Arombado Vamo que vamo Plantamos 9 barra 6 Mano, o ruim da faca é que eu morro muito, velho Não consigo, tipo, matar e não morrer, velho Eu só morro, mano Eu mato, mas morro Eu mato e morro, né Vamo aqui Pegamos mais um aqui Ó, tô pegando a mãe, eu acho, hein Ai, porra, cara Essa paulada E o barulho dessa paulada é muito engraçado, velho Olha, velho Não mata com uma facada, velho Só se pegar as duas, mano Vamo lá Tamo 11 barra 6 já Mas tamo de 120, né, velho 5 e 120 A Feng pega no 120 Já era, moleque O Joshua ontem levou o DC por causa do Negão Sim, velho Tava gravando uma live Tava fazendo uma live ontem O Negão não deixou fazer uma Ai Caralho Caralho, mano Vamo lá, clã Tamo 11 barra 7 Mano, jogar de faca Não é fácil não, cuzão Ó, os caras ficam fazendo essa Meu Deus, cara Vou pegar o Minhax Vamos de Minhax agora Vamo lá de Minhax Toma, minha boca, mano Lagou o game, cara O cara lagou O cara lagou Tomou Minhax na boca Vamo que vamo Aqui, ó Cadê? Tirei realmente do cara Ai, cadê os caras? O cara não morre, mano Ah, dentro da hora Taquei o Minhax Estraguei o Minhax Atua Vamo buscar aquele ali, clã Vamo buscar aquele arrombado Que tá jogando Tá jogando pau ali Vamo pegar ele Cadê? Deixa eu ver se ele desceu Ai, ele desceu Cusão desceu Lá vai Ó, vamo aqui Ai, caralho Essas paladas Essas paladas é foda, velho Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Tentar melhorar o nosso frag Tamo 14 e 11 Tamo em primeiro Entrou o 70 e 20 aqui agora Eita, porra, moleque É, eu me tirei Esse arrombando, mano Tô cego Meu Deus, cara Minha facada Não pega ninguém, mano Olha isso Meu Deus, cara A machete Não pega ninguém, velho Ó, vamo derrubar Tem uma arrombada Aqui em cima, velho O que esse cara tá fazendo Aqui em cima, mano Já faleceu Vamo, vem Todo mundo Todo mundo em cima de mim Vem Pode vir Vem, vem 120 Ó, o caralho O cara tá matando Todo mundo no cacete, mano O cara tá matando pau Em todo mundo aí Quase nada X gamers E eu não consigo Matar mais ninguém Peguei um agora Para de tacar esses cacete Arrombado Meu Deus, mano O cara tá tacando Um martelado na minha cara O outro tacando cacete Na minha cara Eita, porra, mano Não pegou bem Peguei um aqui agora Eita, porra Vai, tacar cacete Na tua mãe Arrombado Vem cá Vem cá Acabou, né Acabou, né Acabou, né Toma aí na sua cara Pra eu respeitar a polícia Vem mais um Vamo lá Vamo que vamo 120 aqui, ó Porra, mano Cadê, cadê, cadê Não morre não Esse 120 arrombado Pega, pega, pega Pega Pega, não pega Minhaque no cara, mano Cara, esse macaquinho é chato Esse barulho, hein, mano Ai, cadê Ah, meu Deus Cara Vamo lá, clã 18 barra 16 Já matei mais, cara Mas é que eu morri pra carai Também, né Pegamos Pegamos Ó, vamo pegar esse 120 aqui, ó De HS, ó Ui, meu Deus Erramos Tirou um helmet dele Puta merda Puta merda Vamo time, vamo time, vamo time Noob de 120 e feng Ainda bem que eu não sou noob Tô só de 120 Não tô de feng Ai, cara Difícil, mano É de Velho, de faca Só pra quem é Só pra quem manja dos Paranauid É ficar apertando F Ficar apertando as porra toda, mano Vem Pulei, caí Vem, ninguém Me buscar Vem me buscar Vem me buscar Uh, não vai dar não, clã 19 barra 19, mano Já tamo Bem doença já De frag Os caras ficam apertando F Voltando Indo, voltando Parece Acabou, galera 19 barra 19, galera O vídeo ficou um vídeo Um pouco grande, mano Mas deu pra gente brincar de faca aí Pra vocês verem Eu jogando de faca Como eu sou uma Verdadeira doença de faca Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo Se você gostou Deixa aquele seu like Pra fortalecer sempre Cara, aquele seu like Ajuda bastante Eu continuar Trazendo sempre vídeo Pra vocês Então deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tamo junto, clã Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Um salve por quase nada E um salve por Dark Reboot É nóis, moleque Tamo junto